Música 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 Gente, mais uma vez eu vou pedir desculpa pela voz rouca e um final de semana de intenso trabalho do Samba da Vila que é o meu grupo, que eu faço parte com o maior orgulho e maior satisfação Samba da Vila na veia e a gente tem trabalhado muito graças ao nosso bom beijo então foi sábado no Rio de Pauleira cheguei em Madalena 4 da manhã pra estar aqui com a voz do Caledão mas a raça, a vontade, o carinho e o amor pelo samba prevalece sempre vou chamar agora meu irmão de batalha, de noites meu parceiro Netinho Carvalho campou no Samba da Vila tanto negócio aí irmão